No quênia eu aprendi que se é para sonhar, eu vou sonhar alto. Para a falta de escola, educação humanizada. Contra o trauma, o amor. Na escassez, alimentação saudável. Num cenário com um terço de evasão escolar, educação continuada. Formar professores, gerar oportunidades e impactar a comunidade. E assim nasceu o Rai África, uma escola modelo. Eu me emociono toda vez que eu falo do Rai. O Rai transformou a minha vida dos babies e segue transformando a vida de toda a comunidade. Eu não era pedagoga, eu não tinha dinheiro, mas a minha indignação me fez perceber que uma escola seria o caminho para a mudança. E desde 2015, é isso que a gente faz. Uma escola humanizada, inclusiva, que desenvolve o ser como um todo. Que prioriza o brincar para a cura de traumas. E que preza pelo amor. TEMETO Comando com um todo. Para a cura de Formalários, em segundos a propícia cura de reconstruir, Universitat Zanatos, que recebe chapter 10 de dezembro. Porque o起床 escolar tem um todo ocalar, Mas a mãe me conhece, ela é uma espécie de sangue, ela é uma espécie de sangue, e ela é uma espécie de sangue. Eu era uma mãe única. Como conseguir o ensino da escola foi muito difícil, mas agora eu estou muito feliz porque você ajudou ela a ir para a escola, você ajuda a nossa casa, ela pode colocar na roupa, você ajuda a nossa casa, ela pode comer a comida. Para que tudo isso aconteça, investimos pesado na formação dos nossos professores. É um privilégio formá-los em uma das melhores pedagogias do mundo, que é a Waldorf, que ainda segue os nossos princípios e valores. Eu não consegui fazer para ir para uma escola, mas eu não consegui ir para uma escola. Mas, através de HIA, eu acho que eu consegui ir para uma segunda escola, eu consegui fazer uma sensação. Eu realmente aprecio o trabalho que Maria tem feito, o que ela tem dado. A partir do momento que a gente identificou que o amor e a formação eram partes essenciais do processo, começamos a trabalhar e investir na parte estrutural. Entendemos que alimentar a alma era importante, mas também era necessário encher a barriga. Em um país onde a subnutrição atinge 2 milhões de crianças, a nossa realidade não seria diferente. Foi incrível quando as crianças perceberam que iam ter comida no dia seguinte, que lá no início elas comiam, comiam e vomitavam. Provavelmente tudo isso era medo de não ter depois. Comer sempre e comer bem, isso era o que faltava para concluirmos o nosso conceito de escola modelo. Nossa alimentação tem como base uma dieta saudável e vegetariana, mesclando culinária local com novas experiências. Assim, criamos um cardápio acompanhado por uma nutricionista com três refeições diárias. O que vocês me dão com a educação do meu filho, eu sou grande. O jeito que eu estou trazido, o meu filho não seria assim como isso. Essa é o que eu quero. Eu quero que meu filho é educado. Além da educação infantil, o Rai assume um compromisso com cada um dos bebês, se responsabilizando pela continuidade da educação. Acompanhamos de perto a transição para a nova escola e nos responsabilizamos pelo suporte financeiro e emocional. Enquanto a gente projeta um futuro melhor para os nossos bebês, não deixamos de agir no presente e ir além da nossa sala de aula. Incentivamos a economia local na compra de alimentos, uniforme, serviços e na geração de empregos. Todos os funcionários são da comunidade e abrimos uma empresa que capacita e gera renda para as mamas. Muitos paises em Cabiria gostam de seus filhos para estar em um centro. Porque é o lugar certo onde as crianças precisam estar para o desenvolvimento, especialmente o desenvolvimento mental e o desenvolvimento social. Eu quero ver crianças crescer melhor. Muitos paises que estão trabalhando, se eles vêm de casa. Eu só quero agradecer para eles, dar o que eu sou, para que eles possam mais de mais do que eu creio. Então, obrigado, HICENTER, por estar aqui para essa comunidade. Agora eu estou muito feliz e digo obrigado por você. Eu posso dizer obrigado. Não há nada mais. Não há nada que eu lhe darei. Obrigado. Ei, incrível! Hoje somos a escola modelo que tanto queríamos. O Rai nasceu de um sonho que voou alto, mas que segue mirando o horizonte.